Vou te contar, os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor, é impossível se perder sozinho O resto é mar, é tudo que eu nem sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de mansinha brisa, me diz o quanto a noite vem se envolver Da primeira vez era cidade Da segunda ao cais, eternidade Agora eu já sei da onda que seguiu no mar E das estrelas que eu tenho pra te dar O amor se deixa surpreender, enquanto a noite vem nos envolver A noite vem nos envolver O amor se deixa surpreender, enquanto a noite vem nos envolver